E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara... Wi-Fi Half é aquele tipo de coisa que é tão boa, mas tão boa que você não consegue explicar. Você chama de... não sei, sabe? Mano, eu sinceramente amei esse filme, entendeu? Eu não tô decepcionado, eu acho que inclusive ele é tão bom quanto o primeiro filme. Tem gente dizendo que esse filme perdeu a essência do primeiro, tem gente dizendo que esse filme é só fanservice. A verdade é que ele tem sim muito fanservice, tem muita referência, mas a mensagem por trás do filme é sensacional. E foi exatamente por esse motivo que eu separei os melhores easter eggs e as melhores referências de Wi-Fi Half pra você. Eu tentei encontrar quase todos os easter eggs do filme, mano, mas não dá, entendeu? É impossível, só se você for um robô pra conseguir encontrar tudo. Então mano, pelo nosso esforço e pela qualidade do canal, já deixa o like aí, se inscreve se você é novo e olha só, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Porque se você não tá recebendo as notificações do YouTube de jeito nenhum, relaxa que lá no meu Instagram e no meu Twitter eu sempre aviso quando tem vídeo novo, tá? Não fica dependendo só do YouTube pra ver os vídeos aqui do Projeto Conecta, é só seguir lá. Se passaram seis anos desde Detona Ralph e logo no começo do filme, quando a câmera vai se aproximando do fliperama, um pouquinho antes dela entrar no lobby, onde estão todos os jogadores, a gente consegue ver duas máquinas de jogos muito famosas dos anos 80. Como é o caso do Pac-Man, que é conhecido aqui no Brasil como o Come-Come, e também Street Fighter 2, que é um outro jogo de luta que marcou os anos 80. Em seguida então, logo depois da câmera entrar no lobby dos jogos, onde estão todos os personagens, bem na frente da Vanellope e do Ralph, passa o Pac-Man. E atrás deles, eu não sei se você percebeu, mas passam todos os fantasminhas do jogo do Pac-Man também. Cota de ângulo e agora a gente consegue ver a Chun-Li de frente e também o Zangief, os dois personagens de Street Fighter. A cena então corta pra Vanellope e pro Ralph em uma outra máquina de fliperama. Antes da câmera se aproximar da máquina, do ladinho a gente consegue ver um jogo chamado Space Invaders, que é um jogo de espaço lançado pra Atari nos anos 70. Pra você ter uma noção, Atari foi um dos primeiros videogames inventados, se não for o primeiro, entendeu? Não existe mais videogame. E pra se divertirem um pouquinho lá dentro do fliperama, a Vanellope e o Ralph decidem jogar um jogo chamado Tron. Tem muita gente que não entendeu ou não sabe o que é Tron. Tron foi o primeiro filme da história da Disney a usar a computação gráfica, o famoso CGI. Na época, esse filme foi subestimado pela Disney, entendeu? Que não via potencial em um filme gerado por computador. Eu conto essa história muito melhor no vídeo da história da Pixar, que você pode conferir depois clicando aqui, tá? Vai depois e assiste esse vídeo primeiro. O Sr. Litwock, que é o dono do fliperama, percebe que tava na hora de colocar a internet lá. Aí então ele pluga na tomada a internet e os personagens lá do fliperama ficam tentando descobrir o que é o Wi-Fi. Nesse momento que os personagens estão se reunindo, bem atrás, lá perto do Ralph, a gente consegue ver uma personagem que parece com a Bela, de A Bela e a Fera, e com a Cinderela. Os personagens então se aproximam ali da plataforma pra tentar entender o que é aquele novo jogo. E aí ao lado da Chun-Li aparece o Ryu, que é um outro personagem muito famoso de Street Fighter. Do ladinho da Vanellope do Ralph, a gente consegue ver o Sonic, que já tinha aparecido no primeiro filme, só que aqui ele ganha muito mais destaque. E atrás deles a gente vê o Dr. Eggman, que é o vilão do Sonic. O Ralph então, pra impressionar a amiga dele, cria um atalho na pista do Sugar Rush. E como era de se esperar isso dar errado, porque a Vanellope toma o controle do jogo, fazendo com que a jogadora que tava controlando tire a direção do Sugar Rush. Como a direção quebra e o jogo não fatura tanto pro Sr. Leech Walk conseguir comprar uma nova, ele decide que ele vai fechar o jogo da Vanellope pra sempre. Então o Ralph tem a ideia dele e da Vanellope entrarem na internet pra conseguirem comprar a direção que quebrou do Sugar Rush. No momento então que o Sr. Leech Walk tá plugando a internet no computador dele, inclusive o computador dele é um computador da Apple muito antigo, só que quem tem olho de águia conseguiu ver essa referência. Bem em cima da prateleira dele, existem dois relógios que fazem referência a Star Wars. Agora sim, finalmente o Ralph entrou na internet, né? Então se você tava pensando em sair desse vídeo, não saia porque agora a sua cabeça vai tipo pirar, mano, de tanta referência que tem. Tudo bem que muitas das referências já apareceram no trailer, mas tem muita coisa que não apareceu também. Logo então que o Ralph entra na internet, a gente tem a primeira visão da cidade, tem um outdoor de um meme de gatinho escrito ao lado dele, Thug Life. Um flash bem rápido de um website muito famoso na Coreia do Sul chamado Down. E aí em seguida o Ralph avista o Snapchat. Chegando em terra firme a gente consegue ver então o nosso querido YouTube e do lado dele o site Tumblr. A câmera então muda de ângulo e a gente consegue ver o IMDB, um site de críticas de filme. E do lado dele tem o BuzzFood, que é uma paródia do site BuzzFeed. E aí quando o Ralph começa a caminhar, essa cena também inclusive apareceu no trailer, a gente vê o cogumelo do Mario no centro da cidade e bem no cantinho o canal National Geographic. O Ralph e a Vanellope, pra acharem a direção do Sugar Rush, encaminham até o site Saiba Mais. É tipo uma paródia do Google que tenta adivinhar o que você vai pesquisar na internet. Do lado do site dele aparece o Photoshop, que é um aplicativo da Adobe, ou também um programa pra computador. E do outro lado aparece a Apple Store, que pra quem tem iPad, iPhone, é onde você baixa os seus aplicativos. O senhor Saiba Mais então manda eles até o Ebay. Esse site a gente podia dizer que ele é tipo um mercado livre americano. Que é o site onde você consegue comprar e vender tudo e até dar seus lances em leilões, sabe? Quem dá mais vai acabar levando o produto. No caminho a gente consegue ver o logo do WhatsApp, também o Facebook e o site Social Media. E aí então a gente consegue ver o Ralph avistando uns passarinhos, que representam o Twitter, pousando numa árvore e conversando sobre um meme de um gatinho fofo. Mentira que nem é assim nada! Pera aí. Olha esse gatinho aqui que ele mandou no Twitter. Chegando lá na frente do Ebay, aparecem um monte de pessoas tentando vender anúncios pra eles. Sabe aqueles spam, aqueles pop-ups chatos, que todo mundo quer fechar? Tem até um momento onde um anúncio vai conversar com uma mulher e aí aparece um bloqueador de anúncios. Eu achei engraçado, mas como eu trabalho com o YouTube, não use bloqueador de anúncios, tá? Porque isso, não vou ganhar dinheiro. E no momento em que a Vanellope e o Ralph estão negociando a direção, bem lá atrás a gente consegue ver a lâmpada do Aladdin como um item raro sendo vendido. E lá no fundão, perto do bloqueador de anúncios, a gente consegue ver o Skype. Depois de alguns acontecimentos, que eu não vou dar spoiler, porque eu não quero estragar a sua experiência, a Vanellope e o Ralph vão parar num jogo chamado Corrida do Caos. Esse jogo é uma paródia de GTA e Twisted Metal. Que é tipo um jogo onde você corre e destrói o carro do seu oponente. Ficou muito famoso lá no PlayStation 1 e PlayStation 2. Em uma das ruas do Corrida do Caos, a gente consegue enxergar um outdoor estampando o Sr. Big, aquele ratinho lá dos Utopias. E ele tá fazendo um anúncio da empresa de limusines dele. Depois de outros acontecimentos, né, sem muitos spoilers da trama, o Ralph acaba virando um viral. Ele se torna um YouTuber. Em um dos vídeos virais que o Ralph faz, é uma paródia daquela cabra gritando. Ele também parodia vídeos React e faz a dancinha do jogo Fortnite. O algoritmo do BuzzTube ajuda eles a distribuírem o vídeo em várias redes sociais. Inclusive, uma das redes sociais que aparece é o Instagram. A Vanellope, então, pra ajudar a distribuir o vídeo na internet, é mandada pro site Oh My Disney. Que pra quem não sabe, o Oh My Disney é um site muito famoso da Disney na internet. E na entrada dele, a gente consegue ver um castelo enorme, né, que é o castelo da própria Disney. E quando a Vanellope entra, toca a música Let It Go, de Frozen. Mano, é tanta coisa que, desculpa, eu vou ter que falar rapidamente e vai ser acelerado na edição. Porque, sério, é muita coisa. Homem de Ferro Foi fácil encontrar isso não, hein? Deu trabalho. Na cena seguinte, então, quando a Vanellope tá chamando as pessoas pro BuzzTube, talvez você discorde, mas tem uma menininha que aparece ali muito parecida com a Riley, de Divertidamente. E eu quero saber o que você acha. Você acha que é a Riley de Divertidamente ou eu tô viajando? Comenta aqui, tá? E do lado dela aparece um boneco do Mickey Mouse. Quem aparece por ali também é o Groot, de Guardiões da Galáxia. E atrás dele aparece a fita do Peter Quill, que ele ganhou da mãe dele no primeiro Guardiões. E mais pro lado dele, a gente consegue ver o barco do Capitão Gancho dando a volta no Big Bang de Londres. Por fazer propaganda não autorizada no site On My Disney, a Vanellope é parada por alguns Stormtroopers de Star Wars. E atrás deles aparece a logo do canal ESPN, que é um canal de spots que agora é propriedade da Disney. A Vanellope então começa a fugir. Nessa fuga dela a gente consegue ver a Gamora, de Guardiões da Galáxia. O Darth Maul, de Star Wars. Várias pessoas com o chapéuzinho do Mickey na cabeça. E um personagem que usa o chapéu do Dipper, de Gravity Falls. Já do outro lado a gente consegue ver o Tigrão, do Ursinho Pooh. E um dos Sete Anões da Branca de Neve, em formato de desenho 2D. Em seguida a gente vê a Vanellope pulando por cima do R2-D2. O Stan Lee conversando com o Homem de Ferro. A Rey, de Star Wars. E um personagem usando uma roupa de Jedi. Dá pra ver nessa mesma cena também o Rocky, de Guardiões da Galáxia. Conversando com a Judy, de Zootopia. E bem em cima deles tem um cartaz de 101 Dálmatas. Na cena seguinte a gente consegue ver o Nick Wilde, de Zootopia, comendo um patolé. Ela entra então nos camarinhos dos personagens. E a gente vê um outro dos Sete Anões. Dessa vez é o Zangado. Dizendo que ela não pode entrar ali. Em cima da mesa tem o Galo, chamado Rei Rei, de Moana. E a Tinkerbell, junto da sombra do Peter Pan. A Vanellope então sai correndo por um corredor. E tenta abrir a porta dos Sete Anões. E bem na parede, da onde os Stormtroopers estão vendo. Tá escrito a sigla A-113. Tem muita gente que não sabe o que é o A-113. Ele aparece em todos os filmes da Pixar. E em alguns filmes da Disney. O A-113 nada mais é do que uma homenagem a alguns animadores que estudaram na Cal Arts. Que é a universidade criada pelo Walt Disney lá na Califórnia. E o A-113 nada mais é do que a sala em que eles estudaram. E a Vanellope acaba indo parar na sala das princesas. Tem uma cena ali que tem muita gente que não vai entender. Então eu vou explicar pra você desde agora. Na versão dublada aqui no Brasil. A personagem Merida fala algumas coisas em que as princesas não entendem. Só que no americano, como ela é britânica. Ela fala várias coisas em escocese. E as princesas ficam tipo... Hã? Como assim? Eu não tô entendendo o que essa menina tá falando. E aí a Vanellope comenta isso com as outras princesas. E todas elas falam que ninguém entende ela. Porque ela é do outro estúdio. Pra quem não sabe, Valente não é um filme exclusivo da Disney. Ele é da Pixar também. Enquanto todas as outras princesas são exclusivas só da Disney. E por isso que a piada é sobre ela ser do outro estúdio. Pra chamar as princesas então pro próximo espetáculo. Quem aparece na sala delas é o C-3PO de Star Wars. E o engraçado também na cena das princesas. É que na camiseta de cada uma tem coisas engraçadas escrito. Como é o caso da Aurora. Que é a bela adormecida. Nela tá escrito Nap Queen. Ou Rainha do Sono. Na camiseta da Anna de Frozen. Tá escrito Você Finaliza Meu Sanduíche. Que faz parte da música dela do filme Frozen. A camiseta da Elsa tá escrito Just Let It Go. Que seria tipo Apenas Deixe Ir. Ou Livre Estou aqui no Brasil. E a da Branca de Neve tem uma maçã envenenada escrito Poison. Que é tipo envenenada, infectada. Uma briga acontece no filme. Fazendo com que o Ralph tome a decisão errada de ir pra Deep Web. Pois eu estava certo. O Ralph vai pra Deep Web. Quando eu fiz um vídeo lá teorizando que ele ia parar na Deep Web. Muita gente me criticou que não, que não vai acontecer. Toma. Estava certo. E quando ele entra nas profundezas da internet. A gente consegue ver várias pessoas com um capuz e um óculos. Como se elas estivessem navegando em formato anônimo. Ninguém sabe quem elas são. E o cara com quem o Ralph fala pra pegar um vírus. Nada mais é do que uma referência ao personagem Jabba de Star Wars. Como era de se esperar, o vírus sai de controle e acaba destruindo toda a internet. Na tentativa então de parar o vírus da internet. Os personagens se encaminham até os defensores do servidor. E aí vários antivírus muito famosos aparecem. Como é o caso do Norton Antivírus, do Avast. Não dá muito certo e o Ralph pega um alfinete do site Pinterest. Que é um site de compartilhamento de fotos e vídeo muito famoso. O vírus pega a Vanellope com a mão e sobe com ela no prédio do Google. Que é o maior prédio da internet. Fazendo uma referência ao King Kong. Quando ele pega aquela mulher loira e vai até o Empire State dos Estados Unidos. E eu não sei se você percebeu, mas o Ralph tenta fazer o vírus soltar a Vanellope em cima de uma enciclopédia. E essa enciclopédia é a Wikipédia. E aí o Ralph acaba caindo em cima de alguns e-mails. E quando ele cai em cima dos e-mails, algumas cartas se pedem. E essas cartas fazem referência ao Gmail do Google. Então o Ralph é salvo da queda por algumas princesas. E a Moana vem bem perto dele e fala de nada. Que é uma referência à música do Maui lá do filme da Moana. E na cena pós-créditos, eu não sei se você reparou. A menina bebê que aparece jogando aquele jogo também é a Moana. E em um outro lugar que também tem easter egg é na retrospectiva animada do Projeto Coneta. Sim, lá tem muito easter egg. Eu duvido você encontrar todos. Se você encontrar lá, comenta, tá? É só clicar aqui no cardzinho pra ir pro vídeo e deixa o like porque deu muito trabalho fazer ela. E mano, será que você viu alguma coisa no filme do Wi-Fi Ralph que eu não vi? Se você viu, comenta que eu vou te dar um amei, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo que não viu as referências. E deixar o gostei pelo nosso trabalho de ter encontrado tudo isso pra você, tá? Eu conto com o seu like, com a sua inscrição e me seguindo lá nas redes sociais pra gente conversar um pouco mais. A gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!